Olá, boa tarde! O seu giro começa agora, e dessa vez de uma forma diferente. Vamos conhecer uma das diversas aldeias históricas daqui de Portugal. E você, vem comigo! Classificada como imóvel de interesse público, situada na encosta da Serra do Açor. Características muito típicas na construção das suas habitações e com uma gastronomia marcante, estamos na aldeia de Piódão. Sra. José, conte-nos um pouco a história a respeito dessa aldeia. Isto foi uma aldeia que, antes de existir no local onde ela hoje está implantada, existiu 3 km da Jusante, mais abaixo, de onde depois dessa antiga Casa de Piódão, que ainda hoje se chama, designa Casa de Piódão, derivou o Piódão atual, Chãs d'Égua, Foros d'Égua, Torno, várias aldeias que derivaram daí. E aquilo que nos vão contando os nossos antepassados é que a aldeia de Piódão mudou aqui para o local atual, porque naquele local era uma zona, principalmente no verão, muito mais quente. E eles, já nessa altura, há mais ou menos 700 anos atrás, quando o Piódão se foi deslocado aqui para este local atual, tinham alguma produção de mel e diziam que as formigas, neste tempo, atacavam as colheitas que as pessoas que viviam lá tinham do mel. E eles, como não tinham maneiras de acondicionar o produto como hoje têm, para evitar que as formigas penetrassem lá nos potes de mel, deslocaram-se para uma zona que é mais fresca e que não tinha tanto esse problema. De onde que surge a história de que é tradicional a pintura das portas e dos contornos das janelas da cor azul? Pois isso já é uma situação mais recente, de há algumas décadas atrás, porque no início do século XX, todas as casas tinham portas e janelas. A maioria das janelas nem sequer vidros tinham. Eram umas janelas feitas em madeira de castanho, sem vidros, porque na altura eles não tinham acesso a esse tipo de material, de vidros. E isso era feito ao natural e ficava à cor da madeira. As pessoas achavam que pintar a madeira protegia, e a pessoa começou a fazer essas pinturas, trouxe o azul e o branco. As pessoas começaram a gostar e começaram a ser sensibilizadas que o azul fazia um realce especial com o xisto, ao contrário do que poderá fazer o vermelho, fica muito berrante no xisto e outras cores. E penso que foi nesse sentido que... E agora, ultimamente, as instituições, a Câmara Municipal, o IPAR, todos eles acharam que esta cor se enquadrava e ficava bem integrada com o património. Estamos no ponto mais alto da aldeia. Aqui onde fica a eira comunitária. O que é? A eira comunitária é o espaço onde as pessoas que, que há umas décadas atrás, como já disse, malhavam o centeio, que o cultivavam nestas encostas aqui de São Pedro do Açor, tinham umas zonas específicas para sementeiras, que chamavam as pessoas, chamavam as cavadas. E na altura própria, quando o centeio estava com um tom amarelo, já propício para se cortar, era cortado e era transportado às costas as pessoas, principalmente a juventude, e a carregar, chamavam-os os molhos de centeio e depositavam aqui na eira comunitária. Num dia era um que vinha fazer a malha do centeio e pedia aos familiares ou amigos para virem ajudá-lo. No outro dia era o outro, ou o grupo de pessoas que tinham o centeio, entre eles, organizavam-se e trabalhavam em conjunto, um dia para um, outro dia para o outro. Nessa altura cultivavam-se aqui milhares de quilos de centeio, que era uma das bases da alimentação da população neste tempo, era realmente o centeio. Depois de sabermos um pouco a respeito da história da aldeia de Pionam, se eu vier ao final de semana, o que é que eu tenho para fazer aqui? As pessoas que se deslocam aqui, principalmente nesta época de inverno, o Piodon já oferece o turismo de habitação, tem várias casas que alugam quartos, tem a estalagem do Inatel, que também já tem alguma capacidade. Os percursos pedestres aqui pela encosta da Serra do Açoro, uns com maior dificuldade, outros com menor dificuldade, há alguns que ligam entre a aldeia do Pionam, Chaves d'Égua, Força d'Égua, Torno, portanto, tem vários circuitos, tem o circuito que vai do Pionam à Peneda da Sombra, passando pelo Capriol, da Associação de Compartes. Tem também aqui na região de esportes radicais, como a canoagem no Rio Alva, ali na zona de Coja, aqui mais próximo. Tem a Fraga da Pena e a Mata da Margará, na Freguesia da Bem Feita. Estamos aqui bem próximo da Serra da Estrela, e há pessoas que vêm aqui por noitar o fim de semana e também se deslocam à Serra da Estrela. No inverno, quando tem neve, fica bastante próximo. Muita diversão. Sim, já tem... E sossego. E sossego também, e as pessoas também vêm à procura do sossego e quem gosta de estar em contato com a natureza, só por si, acho que o enquadramento que o Pionam tem, as pessoas já ficam satisfeitas realmente com esse sossego, descansam ao mesmo tempo e vão fazendo essas visitas por esses locais que eu já indiquei atrás. Depois de passearmos pela aldeia de Piodon, agora vamos conhecer alguns dos pratos típicos da região. Estou aqui com a Cândida, que agora vai nos falar um pouquinho a respeito dos pratos típicos da aldeia de Piodon. Sim, senhor. O que é que nós temos aqui, Cândida? Temos a chanfana, que é carne de cabra, é feita com cebola, alho, vinho branco. O que diferencia de outros preparos normais. Exatamente. Depois leva-me um bocadinho de colorado, depois é acompanhada com batata cozida, com os grelhos ou de couve ou de nabo, mas esquece-me de referenciar. Tem que ser temperada de um dia para o outro, depois é que é confeccionada. E para além da carne de cabra, vamos dizer assim, temos também outro prato. O bucho recheado de porco. Portanto, é carne de porco, cortada aos pedacinhos, depois com arroz, com um bocadinho de sangue do próprio porco, depois leva com minhos, hortelã, salsa, e depois é cozido em água temperada. Quem vem a Piodon não pode deixar de comer um destes dois pratos. Exatamente, sim. Depois como sobremesa temos a... Que não pode faltar. Sim, não pode faltar. Temos a nossa saborosa de gelada, que é feita com ovos, leite e açúcar. Depois vai numa cacerola de barro ao forno. E tem um cheirinho... É maravilhosa, é. Hum, que delícia. De preferência sempre numa cacerola de barro, assim como a chanfana, também pode ser. E temos também o nosso vinho da região. Que serve para acompanhar todas estas delícias. Exatamente. Então fica a sugestão do nosso giro para você, assim que visitar a aldeia do Piodon, e também para comer esta maravilha, de uma chanfana feita ao vinho branco, e também um bucho de porco recheado. A seguir o intervalo, vamos conhecer a casa. dedicada a um dos maiores poetas portugueses. Não saia daí.